O plantio é feito com mudas de 50 centímetros no começo do período de chuva, em Mato Grosso do Sul, no mês de outubro. Este no sistema de espaldeira de 2 metros de altura e um fio de arame. O espaçamento das estacas é de 5 metros, a mesma distância entre as plantas, de uma linha para a outra, de 2,5 a 3 metros. Bem adubadas, em 90 dias estão produzindo. O maracujá tem ciclo produtivo de 7 a 8 meses. Um pé pode gerar cerca de 150 frutos, como nesta pequena propriedade do assentamento Itamaraty, no município de Ponta Porã. A diferença aqui é que o maracujá é orgânico, é cultivado sem a utilização de adubo químico ou agrotóxico. Até no combate de lagartas, ferrugem e insetos que atacam a plantação, são usados produtos naturais. Os fertilizantes e defensivos são próprios para o cultivo orgânico. A gente usa a pimenta, o alho, o ninho, que é um produto recomendado para a agricultura orgânica. 21 assentados formam o grupo de produtores de maracujá, todos certificados pelo Instituto Biodinâmico de Botucatu, no estado de São Paulo. A lei exige que você faça o manejo na sua propriedade. E o que você tem que cuidar? Você tem que cuidar com as barreiras laterais, como você pode observar que essa lavoura aqui está com a barreira de cana. Manter a frequência das anotações. Por isso que o agricultor sabe quando ele plantou, quando ele começou a produzir. Porque é uma exigência da certificação, você manter anotado a aplicação do que ele fez. Tal dia eu apliquei extrato de ninho para controlar a lagarta. Tal dia eu fiz adubação de composto orgânico. Tal dia eu fiz aplicação de calcário. Então você tem que manter anotado. A cultura do maracujá no Itamaraty começou com o investimento dos próprios sitiantes. Hoje são 10 hectares com mais de 7.500 pés produzindo. Um contrato de fornecimento para uma indústria de polpa de frutas garante a compra de toda a produção. Muitos criticaram essa parceria. O que, aos olhos do grupo, isso não é a verdade. Porque ter a segurança da compra do nosso produto e a garantia que a empresa vem buscar na propriedade, isso já mostra que nós estávamos certo. Seu Pedro tem a maior área plantada. Investiu 5 mil reais para formar 600 pés em um hectare. Com expectativa de colher 13 mil quilos da fruta ou mil caixas. Cada uma vendida a 20 reais. Esse ponto que nem está esse aqui, ele vai ainda em torno de uns 20 dias. Ele começou a amarelar a parte de baixo dele, ele já pode tirar ele, porque se você for esperar ele amarelar muito, ele demora muito. Aí, para o período de transporte, você perde muito no transporte. Então, você tem que colher ele mais antecipado. Então, ele já começou a amarelar aqui, aí ele já está pronto para colher, para transporte e consumo. A polpa dele já está pronta. Como um dos pioneiros do grupo de produtores, Seu Paulo cultiva maracujá há dois anos em meio hectare. Ele está replantando duas ruas para ficar com 360 plantas e produzir uma caixa de 13 quilos da fruta por pé. Para isso, sabe que precisa cuidar sempre da lavoura. Depois de plantado, você conduz e vai com a mão ali, arrumando a planta certinha. Aí, quando estiver no arame, você conduz ele no arame certo, vai puxando para baixo, cortando as gavinhas. Senão, ele vai agarrando no outro, vai alinhando. Essa gavinha, ele gruda, né? Já a tendência da planta é isso mesmo, é catar e ir embora, né? E esse é o detalhe que garante a produção de cada pé? Isso, isso aí é a garantia da produção, né? Se você conduzir certinho, quanto mais dedicar, mais produção é. A tua produção é melhor. Trabalho, toda lavoura dá. Todo serviço dá, mas a gente que gosta, então, se dedicar certinho, tem o retorno, né? Você consegue ganhar os trocos. A tua produção é melhor.